Música Sejam bem-vindos ao estudo do livro A Caminho da Luz desta semana. Apresentado por mim, André Luiz Kierini Vilar. Apresentado e retransmitido pela TV A Caminho da Luz, através do seu canal no Youtube e da TV Mundo Maior em Guarulhos. Eu agradeço a estas duas emissoras, uma aberta e outra web, por me permitirem que este estudo simples, amoroso, fraterno, mas feito com um carinho imenso, possa chegar até você. E tenha acompanhado o analítico da TV A Caminho da Luz no seu canal no Youtube. Até aproveito para pedir quem ainda não se inscreveu para se inscrever e quem não habilitou as notificações para habilitar. Tem tido uma repercussão muito positiva este estudo. Então, de coração, eu agradeço a todos que estão acompanhando o estudo na sequência, através da playlist. Eu queria agradecer as mensagens de estímulo, de encorajamento, mensagens que alegram, quando eu tenho a oportunidade de ler, de coração, muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, pelo computador, pela televisão, pelo celular, pelo tablet, por onde for. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado pela sua prece, pedindo para que eu tenha força, coragem e humildade para seguir no caminho. Obrigado pelo seu abraço virtual, pelo seu carinho, pelas suas palavras, por tudo. Se não fosse por vocês, pode ser que hoje eu não estaria aqui. Mas é por você, querido telespectador, querida telespectadora, em que reúno forças para semanalmente poder apresentar este estudo. Que eu não tenho dúvida que a pessoa que mais aprende com ele sou eu mesmo. Quando eu tenho a oportunidade de pegar este texto, ler, releer, anotar, grifar, associar um exemplo para que possa se encaixar no programa, porque os Espíritos têm sempre me alertado da responsabilidade que é escrever algo em nome do Espiritismo, falar algo em nome do Espiritismo. Espiritismo é um impacto moral, não que eu já seja preparado a este ponto ou iluminado a este ponto, mas a dedicação, o amor e a vontade do aperfeiçoamento me dão credenciais para que juntos possamos estudar esta obra. E não há dinheiro que pague. A mensagem, quando me chega, André, esse estudo me ajudou a ver o que eu não via, me ajudou a compreender o que eu não compreendia. Então, muito obrigado. E eu não poderia iniciar este estudo, no dia de hoje, este vídeo, sem agradecer a sua participação. Nós estamos já na metade final do Nó, é um estudo sequencial, do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Nós já estamos na metade final do estudo do capítulo 14, A Edificação Cristã. Hoje nós vamos ver o Apocalipse de João. Então, nós relembramos que o Novo Testamento, ele é composto por sete evangelhos. Dois evangelistas conheceram Jesus, João e também Mateus ou Levi, Lucas e João Marcos, que é Marcos, ambos foram discípulos de Paulo. E a pedido de Paulo, a pedido dos companheiros daquela época, também escreveram sobre Jesus. Nós temos as cartas ou epístolas de Paulo, nós temos atos dos apóstolos, escrito por Lucas, e nós temos o Apocalipse, escrito por João. Isso é sobre o Apocalipse, um livro cheio de simbologia, um livro cheio de informações, revelações, revelações, que nós vamos estudar um pouquinho no dia de hoje, quando Emmanuel nos fala. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo, em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus, dos tempos modernos. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num visúvio de paixões e de esgotamentos. Então, isso aqui que Emmanuel nos fala, o livro de história também já nos narra. Era uma época sufocada de intelectualidade, mas os vícios estavam por toda parte. Os vícios físicos, os vícios morais, aquela instituição que a família estava gradativamente perdendo o seu valor e a sua importância, o respeito já era quase nulo. E os ensinos de Jesus, aos pouquinhos, já estavam sendo deturpados e modificados. Os bons e os justos estavam sendo encobertos pelas atitudes agressivas dos maldosos e dos perniciosos. Jesus já não estava tendo mais espaço para aquele pensamento de moralidade. Mais ou menos o que nós vemos hoje, o politicamente correto. Nós sabemos. Nós hoje já temos o discernimento. Mas de saber e o de ter o discernimento, Para a prática, existe uma diferença imensa. Mas Jesus não deixou de nos amar, nem tampouco nos abandonou. E foi de tempos em tempos, legando para nós, humanidade, as verdades, os emissários, as informações, complementando a sua doutrina iniciada com o seu advento. Continua Emmanuel, O divino mestre chama aos espaços o espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. E o apóstolo, atúnito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Então o apocalipse de João, segundo Emmanuel, João teve a oportunidade em desdobramento de estar em regiões de uma luminosidade imensa, teve a dádiva de conhecer essa simbologia que está narrada no apocalipse e que é tão deturpado no seu sentido. O erro de lermos o Novo Testamento ou o Velho e procurarmos no que está escrito, ao pé da letra, interpretar aquilo, é o maior equívoco que nós podemos cometer. A forma figurada está presente do princípio ao fim da Bíblia. Se nós não tivermos o mínimo de conhecimento do que aquilo quer nos dizer, nós vamos ter uma visão equivocada. É igual quando Jesus utiliza expressões naquela época. Por exemplo, quando nós vemos aquela parábola, Jesus falando das dez virgens, as cinco nécias, que eram as imprudentes, e as cinco prudentes, em que fala que o senhor da casa viria, fecharia a porta. Algumas não tinham o óleo para aquecer aquela lamparina da época. E aí nós percebemos o que significa o número dez. Cabalisticamente falando, para aquele povo, naquela altura, representava a totalidade. Então ele fala que a humanidade pode ser dividida entre os prudentes e os imprudentes. E se nós não sabemos essas pequenas nuances, nós perguntamos, mas por que Jesus falou a parábola das dez virgens não foram as oito, as nove, as dez, as doze, as quinze, as vinte, ou as cem virgens, por que dez? Tem um significado e tem uma importância. Continua Emmanuel. Recomenda-lhe, o senhor, que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Pátimos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse, todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa, ali relacionada, que ainda hoje se oferece a visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. No próximo bloco, nós vamos continuar falando a identificação da besta apocalíptica. Então, aqui nós já temos um material para encerrarmos o nosso primeiro bloco. Emmanuel, ele nos fala que quando João vê aquilo, João tem a oportunidade de antever, de vislumbrar o futuro da Terra. Em linhas gerais, evidentemente, não pormenorizadamente. Não, ele tem uma ideia global do que se passaria daquele momento em diante. E ali ele vê as nações, a comercialização, a sua importância. Ele começa a ver as guerras, mas também Emmanuel fala que um dos acontecimentos mais tristes narrados pelo Apocalipse é o desvio que a igreja tem. O desvio pelo materialismo, o desvio pelo poder, o desvio pelo predomínio, o desvio pelo materialismo, o desvio pelas pompas, tirando toda aquela simplicidade, tirando todo aquele ideal, tirando toda aquela volúpia de bondade que os discípulos, os apóstolos tinham em abundância. para nós termos o que temos hoje, lamentosamente. Uma religião, não apenas o catolicismo, mas religiões cristãs, sufocando a simplicidade do Cristo, desprezando aquela pessoa simplesinha, marginalizando aquela pessoa pobre, escolhendo para trabalhadores aqueles que têm mais condições e mais recursos, materiais e intelectuais. Deixamos de lado o trabalho assistencial, deixamos de lado a ideia de trocarmos ideias para juntos formarmos uma ideia mais nítida, para passarmos para o campo da agressão verbal, perseguição física, perseguição ideológica. Isto, sob a égide do ensino de Jesus. Então, é muito sério a advertência que Emmanuel nos faz no programa de hoje. E caminhando para o encerramento do primeiro bloco, eu gostaria de pedir a ajuda das pessoas, já está disponível à venda, o livro de receitas, organizado pela minha avó, Maria da Glória Vilar. Então, você pode adquirir na nossa loja virtual e a minha avó doou os direitos autorais para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. É um livro com pratos doces e salgados. Presentei a sua avó, a sua mãe, a sua companheira ou você mesmo, a um amigo, a uma amiga, pela loja virtual A Caminho da Luz. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Olá, queridos amigos, estamos retornando de um pequeno intervalo, o estudo do livro A Caminho da Luz. Nós estamos hoje vendo sobre o Apocalipse e veremos agora os dois últimos itens que compõem o capítulo 14. veremos identificação da besta apocalíptica e veremos também o roteiro de luz e de amor. E já no programa que vem, nós veremos o início do capítulo 15, a evolução do cristianismo através do item Penosos Compromissos Romanos. Diz-nos Emmanuel, reza o Apocalipse, que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por quarenta e dois meses, acrescentando que o seu número era seiscentos e sessenta e seis. Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 e 18. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de trinta anos em vez de trinta dias, obtendo desse modo um período de mil duzentos e sessenta anos comuns, justamente o período compreendido entre seiscentos e dez e mil oitocentos e setenta da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em seiscentos e sete e o decreto da infabilidade papal com Pio IX em mil oitocentos e setenta, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Olha que interessante um dado que há no Apocalipse, que esta besta poderia dizer grandezas e blasfêmias em quarenta e dois meses. Nós já logo calculamos isso e convertemos em anos. Emmanuel fala que é uma contagem errada. Cada mês representam trinta anos. Somando estes quarenta e dois meses que são convertidos cada mês em trinta anos, dá um período de mil duzentos e sessenta anos comuns. E aí ele fala que no período de seiscentos e dez, que foi com o imperador Focas, abrindo aquele poder para a igreja, até o ano de mil oitocentos e setenta, de seiscentos e sete a mil oitocentos e setenta, dá esses mil duzentos e sessenta anos falado e convertido nesses quarenta e dois meses, mil oitocentos e setenta, a época do codificador, a época em que Allan Kardec já havia retornado para o plano espiritual. Kardec retornou em mil oitocentos e sessenta e nove. E nessa época quem estava no poder era Pio IX e ele decreta a infabilidade papal. O que significa isso? O Papa é infalível. O Papa não erra. O Papa é o homem de Deus aqui na Terra. É a última palavra para o católico. Esse período de mil duzentos e sessenta anos, segundo Emmanuel, foi de grande atrocidade, de grandes guerras, de grandes problemas para a humanidade, trazendo dogmas, trazendo rituais, trazendo ideias. Então, olha, aqui Emmanuel fala de uma ideia e olha que o Apocalipse está cheio dessas nuances, dessas nuances que ele nos fala. O outro crime que a história nos narra, cometido pela Igreja Católica, foi querer lutar contra a ciência, contra a filosofia, contra as outras religiões da humanidade, impondo pelas forças, pela perseguição e pelo poder que eles possuem. Continua Emmanuel, quanto ao número seiscentos e sessenta e seis, que é o número da besta, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos, em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos, em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de Vicários Generales Dei em Terres, Vicários Fili Dei Edux Clere, que significam Vigário Geral de Deus na Terra, Vigário do Filho de Deus e Príncipe do Clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Por favor, se eu li errado, e com certeza eu li errado, esta expressão em latim, perdoem, porque eu li o que Emmanuel pôs apenas para não ficar vago, mas a minha pronúncia no latim é zero, então eu peço desculpas de antemão, porque eu sei que a pronúncia não está compatível com a realidade. Então, aqui Emmanuel fala o que representa o número da besta, 666. É uma explicação técnica, é uma explicação que envolve a numerologia e os algarismos romanos, em que duas expressões no latim, ao termos paciência, o termo que Emmanuel pede, ao termos paciência para ver isto, nós iríamos ver que existem em cada uma delas uma equação com 666 caracteres, como ele nos fala. Então, nós passamos a ver que aqui ele dá o exemplo de duas, ele fala do 666, ele fala da besta, ele fala do que representa os 42 meses, ele fala que a besta apocalíptica nada mais é do que o desvio da igreja romana e aqui eu gostaria de deixar registrado que eu, André Luiz quer nivelar que o programa Jesus e o Espiritismo e o próprio Espiritismo não tem nada contra a religião alguma. O nosso intuito aqui não é desmerecer a igreja católica, o nosso intuito não é colocar o dedo na ferida da igreja católica, o que Emmanuel está fazendo é uma releitura de um livro de história com ascendentes espirituais. Esta é a finalidade de Emmanuel, não estamos aqui dizendo que o Espiritismo está numa posição superior, que o Espiritismo é mais ou que o Espiritismo é melhor. Não temos este intuito e não foi o intuito de Emmanuel, já que a igreja católica teve sim os seus capítulos dolorosos, mas evidentemente tem muitos pontos positivos. E o último item do capítulo 14 e o último item que veremos no dia de hoje, o roteiro de luz e de amor. Mas, voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos reconhecer nos evangelhos uma luz maravilhosa e divina, que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. É que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e de amor através do qual todas as almas podem acender as luminosas montanhas da sabedoria dos céus. Então, aqui ele fala, o nosso intuito não é estudar o apocalipse nesse momento. O nosso intuito é reavivar no coração de todo cristão da escola católica, da escola protestante, da escola espírita, da escola umbandista, da escola religiosa cristã que for que o Cristo é de todos, que a sua mensagem é universalista. A pegarmos o exemplo da igreja que não mantendo aquela simplicidade, abrindo para o materialismo e o poder temporal desviou do caminho é um alerta para que possamos estar atentos, fiéis à proposta que a mensagem nos passa através do espiritismo. A não ouvidarmos de que todos nós temos um papel embutido dentro do nosso projeto reencarnatório. O nosso papel ainda não é grande como o de Allan Kardec, como o de Chico Xavier, como o de Francisco de Assis, como o de Vicente de Paulo, como o de Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, ou de qualquer outro grande homem, ou de qualquer outra grande mulher. Mas o nosso papel é pequenino ainda, mas é um papel importante. É de iluminarmos, acendermos, reavivarmos a nossa luz íntima. É de continuarmos sempre adiante, recomeçando, erguendo, caindo, renovando sempre. É não desestimularmos, é não perdermos o tempo com aquilo que não deu certo. É pedirmos força, coragem, entendimento para seguirmos adiante. É vermos a bela oportunidade que está em nossas mãos. É compreendermos hoje que a vida é maravilhosa e de que tudo tem a sua importância, a sua finalidade. É não pararmos nunca no tempo, no espaço. É lermos cada vez mais, refletirmos cada vez mais, abrirmos ao novo, deixarmos o milindre, o preconceito, a justificativa de lado e abrirmos ao novo. Queridos amigos, ao encerrarmos o programa de hoje, vamos nos amar um pouco mais. Vamos nos respeitar um pouco mais, trazendo aquela chama de Jesus. E ao encerrar o programa de hoje, eu falo uma vez mais do livro de minha avó. É um livro de receitas, pratos doces e salgados. A minha avó, Maria da Glória Vilar, doou todos os direitos autorais para o centro espírita da perdão, amor e caridade. Adquira o seu livro pela loja virtual A Caminho da Luz, lojaacaminhodaluz.com.br. Ajude a mantermos as atividades assistenciais que nós temos na cidade de Itapira. Ajude-nos a continuarmos com este projeto de levarmos luz através de uma refeição, de um agasalho, através de tudo que temos as condições para dar. Mas só conseguiremos com a sua ajuda. Entre na loja virtual, veja esta obra ou veja qualquer outra e nos ajude. A sua ajuda, ela é muito importante. Ao encerrarmos o programa Jesus e o Espiritismo de hoje, eu gostaria de agradecer a sua audiência, de rogar ao nosso divino Mestre Jesus, o seu amparo, o seu amor, a sua proteção a todos nós. Que a nossa continuidade de semana possa ser de paz, de luz, de uma felicidade relativa compatível com a nossa realidade. Que esta paz nos envolva de tal forma que possamos esquecer um pouco os problemas, os medos e as lutas. Até o próximo programa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto